Nesta edição de setembro da Revista de Vinhos, temos como vinho de capa uma proposta do Mimo, um alvarinho de um terroir pouco comum, valongo e paredes. Conde Vilar Alvarinho 2018, elaborado pela Quinta das Arcas. É um alvarinho que respeita muito bem o perfil da casta. Alguns citrinos, como toranja, alguma sensação granítica e depois bastantes aromas tropicais. De bom volume, muito boa acidez, final longo, demorado e fresco. Pode abri-lo desde já e partilhá-lo à mesa com os amigos, ou, por que não, esperar mais alguns meses e deixá-lo a estagiar na garrafeira lá de casa, porque tem capacidade de evolução. Boa leitura e boas provas.